Apesar do Brasil não estar entre os principais consumidores de carne suína do mundo, a produção dessa proteína animal no país cresce a cada ano. Com os avanços da suinicultura brasileira, foi possível diminuir o teor de gordura da carne, garantindo assim um alimento com mais qualidade. O melhoramento genético é sempre balanceado. Ele tem o objetivo de atender o melhor produto para o consumidor, uma carne suína cada vez mais saudável. Faz parte do objetivo de um programa de melhoramento genético, em termos de teor de gordura, saudabilidade da carne, todos os itens ligados à saúde e às características de qualidade da carne suína. E o melhoramento genético também tem um grande viés de produção. Ele é a diretriz, é a guia que a produção de suínos segue em termos de eficiência de produção dos animais. Um estudo mostra que o suíno da década de 60 apresentava de 40 a 45% de carne magra e 5 a 6 centímetros de espessura de tolcinho. Já nos anos 2000, o cenário é outro. O animal tornou-se moderno, com 58 a 62% de carne magra e 1,2 a 0,8 centímetros de espessura de tolcinho. A Granja Miunça, localizada na zona rural de Brasília, é um bom exemplo da suinocultura moderna. A empresa buscou, ao longo dos anos, avançar nas áreas de genética, nutrição, manejo e ambiência. Para seu Rubens, proprietário da Granja Miunça, o próximo passo é o cruzamento de novas raças. O que nós estamos começando agora é trabalhar com outros cruzamentos para ver se a gente consegue seguir o que é tido na Europa como a carne mais apreciada, a carne mais buscada por ter mais maciez, mais sabor e uma coloração mais atraente. A propriedade investe no uso de aditivos nutricionais como o Ractosuim, produto à base de Ractopamina. Na fábrica é feita uma pré-mistura do produto, com milho moído ou farelo de soja para garantir uma distribuição homogênea na ração do suíno. Hoje em dia, a alimentação, cada dia a pressão por melhora de carne magra, o pessoal está buscando mais o corpo perfeito, a saúde perfeita. Então a Ractopamina entra para nos ajudar nesse sentido. Melhorar a porcentagem de carne magra e com isso também ajudar na conversão alimentar. O que é conversão alimentar? Quantos quilos de ração que eu gasto para fazer quantos quilos de carne? Então ela ajuda nas duas coisas. Ela melhora a porcentagem de carne magra e também melhora a conversão alimentar do animal. O uso do Ractosuim na ração dos animais em terminação também contribui para a sustentabilidade da suinocultura. A Ractopamina, a inclusão dela é baixa dentro de uma ração. Ela é de 250 gramas a 1 quilo por tonelada. Então isso no impacto no animal, o custo por animal sai muito baixo em relação ao resultado que vai te trazer. Então quando o produtor coloca no papel quantos quilos de suínos que ele vai ter a mais, quantos dias na saída desse animal que ele vai economizar, entra vazio sanitário, entra a própria qualidade da carne, porque você tem uma carne melhor, você tem uma carne com menos gordura, que é o que o mercado está pedindo. Tchau!